A Bíblia diz que todos os dias é uma nova oportunidade. É como se as misericórdias se renovassem a cada dia, a cada manhã. Na realidade, é como se você estivesse recebendo uma página em branco para você escrever uma história nova. O que Jesus quer fazer por todos nós é exatamente isso. Nos dá uma nova oportunidade de escrever uma nova história com significados profundos, reais e transformadores. Ele quer não somente transformar a minha vida, como transformar a sua vida. Ele não quer somente transformar a minha história. Ele quer transformar a sua história e a história das pessoas que estão ao seu redor. Receba então essa página em branco. Olhe para ela, concentre-se e comece a escrever uma história diferente. Ele te dá a página em branco e você acaba se tornando a caneta nas mãos do Senhor. Escrevendo uma história tão radical de amor, de felicidade, de alegria e de influência que outras pessoas desejarão uma página em branco também. Influencie pessoas. Aprenda mais a escrever uma história que muda a história de outras pessoas.